Olá pessoal, eu sou a Aninha e você me encontra nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Quero compartilhar com vocês um livrinho que eu descobri recentemente e que é pura fofura, pessoal. Caderno de exercícios para ver tudo cor de rosa. Faz parte da coleção Praticando o Bem-Estar, da editora Vozes, então tem uma série de cadernos iguais a esse, cada um com um objetivo. Quando eu vi esse, para ver tudo cor de rosa, eu disse, ah não, eu preciso desse livro. Pessoal, foi muito em conta, eu comprei ele, paguei em torno de R$14,90, foi bem baratinho mesmo, tá? E ele é um caderno de exercício que se propõe a te ajudar a ser uma pessoa mais otimista, a ver a vida de uma maneira mais alegre, a ver as coisas num outro formato, a ter uma perspectiva sempre positiva das coisas que estão acontecendo. E como o mesmo nome fala, é um caderno de exercícios, então vai ter ao longo do livro diversos exercícios. E no final do livro, espera-se que após a prática de todos os exercícios, você consiga ser uma pessoa mais otimista, tá? O início do livro aqui tem um textinho bem engraçado que diz o seguinte, para ver tudo cor de rosa, várias possibilidades se apresentam. Usar óculos com lentes rosadas, desaconselhável por causa das dores de cabeça. Consumir substâncias psicotrópicas, desaconselhável por causa das consequências para a saúde e das confusões com a justiça. Apaixonar-se, mas isso não depende apenas de você. Iniciar processos de desenvolvimento pessoal, aconselhar, mas pode se revelar bem caro. Ler este caderno e praticar os exercícios sugeridos, altamente aconselhável, nenhuma desvantagem observada até hoje. Se você tiver optado pela última proposta, seja bem-vindo a este caderno de exercícios, pegue uma caneta, vire a página e prepare-se para se tornar duradouramente mais otimista. Então, aqui inicia e é um caderno de exercício mesmo. O formato dele é como se fosse um caderno, né? E aí vai tendo todos os exercícios, tá? Eu já iniciei os meus exercícios, né? Então, aqui tem um primeiro, um sistema de perguntas e respostas, onde eles pedem que você marque a resposta num formato de rosa, outro no formato de amarelo, enfim. Você vai respondendo, depois você consegue fazer o cálculo dos resultados para ver onde você se encaixa, se você é uma pessoa otimista, negativa, neutra. Depois tem vários textinhos, assim, que você pode interagir, ele pergunta e pede que você escreva, né? E aí vai se desenvolvendo ao longo do livro esse formato sempre de exercício. Aí tem historinhas, elas são sempre ilustradas. Então, assim, eu já fui aproveitando, né? Que é um livro mesmo que você tem que escrever nele, você tem que interagir. Então, gente, não é para ter pena não, viu? Eles solicitam que façam essas marcações aqui, eles que solicitaram a marcação rosa e a marcação amarelo. Então, eu também já estou aproveitando que eu estou usando esses marcadores aqui, tá? Da Mildliner, né? Da marca Zebra. Eu estou usando esses aqui para fazer, porque eu acho que eles transferem muito pouco para o outro lado da folha. E como é uma folha bem fininha, então eu estou utilizando esses aqui. E aí eu já estou fazendo as minhas marcações de coisas que eu acho importante, ó. Aqui tem mais exercícios. Os exercícios eu tenho respondido a lápis, porque às vezes tu tem que ir e voltar, ele pede que refaça, que apague. Então, em função do formato do exercício, eu estou fazendo a lápis, ó. Eu parei nessa página aqui, onde eu deixei meu marcadorzinho, tá? Porque é um exercício que eles pedem para a gente comprar um jornal e ler esse jornal e fazer um levantamento. Aqui tem uma atividade que eles passam. Então, como eu não tinha o jornal do dia em casa, então parei nesse exercício aqui. Mas é muito bacana os exercícios que eles propõem. É bem legal, porque a gente consegue parar um pouquinho do nosso dia para fazer uma reflexão. Tu pode fazer uns exercícios aos poucos, né? Não precisa fazer todos de uma única vez, obviamente. Eu mesmo parei ali, não tinha um jornal, agora eu vou providenciar. O livrinho é todo ilustrado, assim, tem umas ilustrações divertidas, né? Já tem os espaços mesmo para tu escrever, já nos exercícios que eles propõem que seja escrito, né? E sempre tem umas histórias, tipo parábolas, assim, que eles vão contando. Então, eu acho bem interessante. E no final do livro, eu espero ser uma pessoa mais positiva. Eu acho que pode ser bem bacana e, inclusive, divertido, né? Fazer esse tipo de atividade, se propor, né? A participar de um exercício como esse, né? Eu vi no final do livro, pessoal, que tem vários outros livros de exercício para várias outras coisas, ó. Caderno de exercício para aprender a ser feliz. Caderno de exercício para saber desapegar-se. Caderno de exercício para se afirmar e, enfim, casar, ousar dizer não. Caderno de exercício para ver tudo cor-de-rosa, que é esse aqui que eu tô fazendo. Caderno de exercícios de simplicidade e feliz. Caderno de exercício para viver livre e para se culpar. Enfim, tem uma infinidade de cadernos de exercícios. Sempre, cada um deles é de uma cor diferente. Obviamente, né, esse por questões até do próprio título, ele é cor-de-rosa. Mas eu já vi que tem verde, amarelo, azul, laranja, roxo. Então, tem várias cores, conforme o título vai mudando as cores. É uma coleçãozinha bem completa, bem divertida. Quem gosta de livros interativos, fica a dica. E o resultado final desses exercícios, né, é bem bacana. Ser uma pessoa mais positiva é realmente muito bom. Vocês podem deixar as dúvidas aqui nos comentários. A gente vai interagindo, tá? Eu vou deixar as informações do livro no box de descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos.